eu tenho uma sem dente aqui E agora para puxar, para preparar o efeito, eu vou usar essa daqui também Vou usar essa daqui Mas se você tiver essa daqui, também serve Se é mais comunizada, serve também Você vai trabalhar aqui Entra nessa direção A direção é o que você fica fazendo aqui A direção é o que você fica fazendo aqui Pode colorir também A sua massa, você pode fazer ela colorida Pega pó xadrez Coloca na massa E ela já vai ficar colorida Não pode ser Sempre trabalhando nessa direção aqui, tá gente? E aí 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 E aí